A alma é um bem que nunca entrecerá O mercado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em risco, Deus escondeu você Sua maridade não está naquilo que você possui Porque sabe fazer Isso é mistério de Deus Você é o espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Do seu amor Você é precioso Mais raro que voar o fundo de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levar o nosso mundo Se você desistiu, Deus não vai desistir Sua alma é um bem que nunca entrecerá O mercado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você Você fez ou deixou de fazer Não mudou em risco, Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui Não mudou em risco, Deus não vai desistir Não mudou em risco, Deus não vai desistir Não mudou em risco, Deus não vai desistir Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levar o nosso mundo Em risco, Deus não vai desistir Não mudou em riscoz Deus não vai desistir Sim, Deus não vai desistir Amém. 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 Amém.